Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Vem com a Gildea Marques Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada Mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é Também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Vem com a Judea Marques Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera E agora que eu sou seu ex Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos Que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofrerei bem mais Mais Preciso te dizer o que acontece Com meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão E o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Eu sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece Com meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão E pouco a solidão E o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece Preciso te dizer o que acontece Com meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão E o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Agora que arrepiei seu corpo inteiro Cê vai pro chuveiro Pra tirar o meu cheiro E volta pro amor da sua vida Come a saliva no seu beijo Daqui uma semana Já tá me ligando Pra buscar a quem O que lá tá faltando Eu dou o que De falta e ainda dou sobrar Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a do sentimento ou a que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir Nenhum instante Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Daqui uma semana Já tá me ligando Pra buscar a quem O que lá tá faltando Eu dou o que De falta e ainda dou sobrar Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir Nenhum instante O interfone tocou e o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome E só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela E faz tudo certo com o cara errar Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse e desce seu amor Te espera lá embaixo Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errar Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me diz se desce seu amor Te espera lá embaixo A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar Nas vozes que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas a saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Vem com Juliana Marques A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar as vozes que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas a saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Beijasse, curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vem com a Jubeia Marques Vem se apaixonar Mas quando você sai de casa Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Você disse que era amor Tudo que se sentia por mim E agora estou sozinho aqui Porque me abandonou Me deixou sofrendo Sem o teu amor E agora Ficar sem ti não consigo Então volta Vem ficar pra sempre comigo E agora Ficar sem ti não consigo Então volta Vem ficar pra sempre comigo Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Você disse que era amor Tudo que se sentia por mim E agora estou Sozinho aqui Porque me abandonou Me deixou Me deixou sofrendo Me deixou sofrendo Me deixou sofrendo Sem o teu amor E agora Ficar sem ti não consigo Então volta Vem ficar pra sempre comigo E agora Vem ficar pra sempre comigo Ficar sem ti não consigo Então volta Vem ficar pra sempre comigo Vem ficar pra sempre Vem ficar pra sempre Vem ficar pra sempre Se sua intenção Era me ver sofrer Parabéns Parabéns Cê tá vendo Se sua intenção Era me machucar Parabéns Tá doendo Cê beijar gostoso Cê beijar gostoso Mas sem sentimento Cê me usa Sem nenhum constrangimento Veste a roupa E sai quando tá saciada Eu fico com a cama E a mente bagunçada Eu só sou pra você Uma boca, uma transa Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Eu só sou pra você Uma boca, uma transa Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Vem com Gildéa Marques Vem se apaixonar Se sua intenção era me ver sofrer Parabéns, cê tá vendo Se sua intenção era me machucar Parabéns, tá doendo Cê beija gostoso mas sem sentimento Cê me usa sem nenhum constrangimento Veste a roupa e sai quando tá saciada Eu fico com a cama e a mente bagunçada Eu só sou pra você Uma boca, uma transa Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Eu só sou pra você Uma boca, uma transa Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Se sua intenção era me ver sofrer Parabéns, cê tá vendo